Olha, gente, aonde é que no Brasil você andaria com uma câmera dessa na mão, né? Aonde é que no Brasil você andaria nas montanhas com uma câmera dessa na mão, né? Não só no Brasil, mas em alguns lugares daqui também, sabe? Em alguns lugares daqui da Espanha também, como Madri, Barcelona. Mas o problema sabe o que é, gente? Deixa eu explicar pra vocês. É que as pessoas não atacam. Espera aí, gente, deixa eu ver a espécie dessa formiga. Olha só, gente, que coisa. Vamos ver aqui se a gente consegue ver como é que ela é. Ela é microscópica, mas aqui eu acho que vai dar pra ver, né, gente? Ela é bem microscópica, gente, olha só. Ela é bem pequenininha, não dá pra ver. Olha só. Pai, ela não dá pra ver, não. Ela é microscópica. Você tá entendendo, não. Ela tem que apertar os outros. Que bonita, né? Então, gente, é... O problema é que aqui não é comum as pessoas, por exemplo, pegar na mão deles a câmera e sair correndo por ali uma pessoa que tem resistência. O pai não vai agarrar nunca, sabe? É só pegar da mão e sair correndo. Acabou. O pai nunca vai lá na frente, lá, nunca vai agarrar. Sabe o que acontece? É a cultura não compensa. São caras essas máquinas. Essa máquina aí que essa criança tem na mão, ela custa igual 500 euros ou mais, né? Ela é muito cara. uma câmera, uma canô, uma coisa assim. E uma câmera, não sei como é que se chama em português. E aí, gente, essa câmera, sabe? É tremenda, mas olha só. Anda. E aqui é bom por isso, mas em Madrid, em Barcelona, ninguém vai puxar. Por exemplo, se essas crianças estiverem andando sozinha, nenhuma pessoa vai chegar e puxar e sair correndo. A não ser que seja uma pessoa muito desesperada para usar droga na Barceloneta, em algum lugar. Mas geralmente não é normal acontecer isso. As crianças andam, por exemplo, meu filho anda com coisas. E nunca ninguém pensa em pegar nada. As crianças estão aí, eu não sei nem para onde eles foram. Eu não sei nem para onde eles foram. E é isso aí. Esse vídeo aí é só para relatar isso. Eu vi, eu digo, vou fazer um conteúdo sobre isso. E as pessoas não pedem, não, sabe? Desculpa aí o nome da marca, que eu não sei. Eu sei, eu sou meio coisa com esse negócio de tecnologia, mas... Vocês sabem, né? Eu acho que os que se conhecem aí, que são experts aí, já sabem que marca é. É muito cara, sabe? É uma câmera de fotográfica profissional. Isso aí, meu amigo, em alguns lugares de Equador, da República Dominicana, no Brasil, em África, em... Aqui, às vezes, em Barcelona, em algum lugar. A galera pega, meu amigo, já era. Mas aqui mesmo, no norte, é muito difícil. No norte da Espanha, na parte daqui, que não é capital, é muito difícil. Eu acho que... Ó, eu morava 16 anos em Burgos. Eu nunca presenciei... Uma pessoa morrendo de facada, nem dessas coisas. Nunca. E em todo o tempo que eu tenho em Burgos, eu só fiquei sabendo que uma pessoa foi esfaqueada. Ainda eram imigrantes que estavam brigando. Era um... Aliás, um imigrante e um espanhol. E o imigrante, me parece que matou o espanhol. Entendeu? Com uma facada, uma vez só. E olha lá. Ainda envolvendo pessoas de fora, né? Que é um pouco vergonhoso. Mas, realmente... Eu nunca vi essas coisas. Né? É isso aí, gente. Mas também, isso não quer dizer que aqui seja melhor, que tal lugar seja melhor, que isso seja uma coisa pra presumir uma superioridade, não. Quem faz o local é você. Se você não presta, aonde você chegar, você transforma. Tá? Esses são apenas comentários. Eu não quero... É que ninguém faça a interpretação mal. Tá? Eu só apenas estou comentando pra fazer conteúdo, pra comentar, pra dar a minha opinião, sabe? Mas eu sei que... O mal tá dentro de cada um. Seja qualquer nacionalidade. Qualquer raça. Você faz o seu lugar. As pessoas que moram interiorzinho, as pessoas que moram em lugares que não se sintam inferior, porque aqui do outro lado do oceano, falando de Brasil pra cá, aqui não tem nada mais de que uma beleza diferente de um continente. Mas, vocês têm valor em qualquer lugar que vocês forem. Cuidado pra não entrar em depressões, em complexos de inferioridade, porque não vale a pena não, sabe? Somos todos iguais perante a Deus, diferente capacidade. Então, vamos entender a capacidade de... Que somos... Pô, você traz uma pessoa de um interiorzinho daí do Brasil, Bahia, Maranhão, qualquer lugarzinho que você traz, lá de dentro da dificuldade e bota aqui, são pessoas super trabalhadoras. Por quê? Porque elas não têm recursos pra trabalhar com a tecnologia que tem aqui. Então, quando elas chegam aqui, é como se trabalhar muito pra elas não fosse nada. Porque elas trabalham em situações, às vezes, críticas. Então, essas pessoas, elas têm um valor muito grande. Elas são abençoadas por Deus, sabe? Por Deus. e essas pessoas não podem se sentir inferiores porque não moram do outro lado do oceano, vamos dizer assim, do Brasil pra cá, na Europa. Isso, muitas das vezes, é ilusão. Eu conheço muitos brasileiros que vieram pra cá só adoecer, só juntar problema, sabe? Quer dizer, você, você é você, eu sou eu em qualquer lugar do mundo. Se eu for pros Estados Unidos, pouco me importa o que representa os Estados Unidos em relação à potência mundial. me importa que eu vou levar meu jeito pra lá e determino eu, né? Lógico, respeitando leis, envolve tudo, uma série de coisas, mas respeitando as coisas, né? Então, gente, é isso aí. Vamos não ter complexo de inferioridade. complexo de inferioridade. Ai, mas é porque eu sou muito feio. Ai, é porque eu também. E nem por isso eu não deixo de viver. Às vezes eu olhava uma mulher bonita e eu não tava nem aí, meu amigo. Às vezes meus amigos perguntavam, o que essa mulher vê em você? Ah, outras qualidades que eu devo ter. é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto. Tô subindo aí, ó. Olha a ladeira. Olha só. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.